Peixes Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você será capaz de se expressar de forma espontânea e com mais liberdade. Não perca esta oportunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equilibrar seus níveis de energia. Mostre-se como você é, juntamente com as suas necessidades reais. Humor Você vai olhar para a vida de uma maneira nova e a solução para um determinado problema está finalmente à vista. Amor Encontros inesperados vão fazer você pensar de forma diferente. Não se deixe influenciar. Fale com um amigo sobre isso. Você vai ver as coisas mais objetivamente. Dinheiro Não confunda velocidade com precipitação. Você precisa pensar mais e pesar tudo antes de trabalhar no seu projeto. Trabalho Contratos poderão ser assinados e os investimentos estão previstos para hoje. Certifique-se de estar presente. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. E porque